Fala galerinha ligada aqui no blog do Futebol aqui, estamos aqui hoje galera com mais um vídeo de PES 2017 e agora galera os 9 melhores zagueiros do jogo, os melhores zagueirões aí pra você contratar numa Master League e também pra você ver aí qual time que tem zaga boa galera, começando aqui pelo company lembrando que pra ser um bom zagueiro o cara tem que ter habilidade defensiva e desarme galera olha o company ali, 93 de habilidade defensiva e 93 de desarme, zagueiro sensacional do Manchester City segundo lugar temos aqui o Miranda, zagueiro da Inter de Milão, seleção brasileira também o Miranda 92, 92 e 90 né, as habilidades dele ali na zaga o grande Chiellini, que pra mim é um dos meus zagueiros favoritos de todos os tempos no PES zagueiro que eu gosto muito de jogar com ele, o Chiellini tem 90 de habilidade defensiva e 92 de desarme muito bom zagueiro o Chiellini, depois Barzagli da Juventus também você pode ver que a Juventus é o time que tem a melhor defesa do jogo né tem dois zagueiraços na Juventus, Barzagli 93 de habilidade defensiva e 92 de desarme depois o grande Godin, que já é um dos melhores zagueiros na bola aérea e é também por baixo, o Godin também é muito bom é um dos melhores do jogo galera, o Godin 94 de habilidade defensiva e 90 de desarme o Mascherano né, o Barcelona sempre tem um cara top no Barcelona de todas as posições, de todas as habilidades o Mascherano 91 de habilidade defensiva e 96 de desarme se eu não me engano eu acho que o Mascherano é o melhor homem do desarme aqui no PES 2017 depois temos o Pepe do Real Madrid o Pepe 90 de habilidade defensiva e 90 no desarme também Thiago Silva do Paris Saint Germain Thiago Silva que tá negociando pra voltar pro Milan 97 de habilidade defensiva e 91 de desarme não sei porque que a Konami enche tanta bola do Thiago Silva assim e o Boateng galera, zagueirão da Alemanha aí o Boateng 90 de habilidade defensiva e 95 de desarme então vamos ver galera, o melhor jogador com habilidade defensiva do jogo é o Thiago Silva 97 e o melhor jogador com desarme o melhor desarme é a do Mascherano mesmo Mascherano, desarme galera pra quem não sabe desarme é aquela habilidade de você dar o bote no atacante é aquela habilidade de você roubar a bola rápido ali do atacante é o desarme galera, é o jogador que tem o melhor bote do jogo é o Mascherano galera tá então os 8 melhores zagueiros o time, deixa eu ver aqui uma coisa o único time que emplacou 2 melhores zagueiros é a Juventus então a Juventus tem o melhor miolo de zaga do jogo galera o miolo de zaga da Juve é muito forte, é muito bom muito obrigado a todo mundo que assistiu galera se inscrevam aqui no Foot Rock pra pirar o cabeção no canal que mais joga pés ao vivo no nível estrela aqui meu amigo, é para os grandes fãs do Pro Evolution Soccer valeu galera, um abração e vida longa ao Foot Rock valeu galera, fui!